A principal novidade anunciada no evento foi o novo modelo de gerenciamento da obra da estação, que será adotado a partir de 2018. Segundo Eric Fabris, presidente da autarquia, a Prefeitura e o DAE vão assumir o controle do projeto por conta dos impasses e atrasos da empresa responsável pela construção. Eu preferia pessoalmente que os projetistas assumissem realmente a responsabilidade técnica pelo que eles fizeram. Mas a obra não andaria se a gente ficasse dependendo disso. Então nós decidimos para agilizar a obra, para que ela ande mais fácil, porém trazendo para nós mesmos uma responsabilidade que nós não precisaríamos assumir. Atualmente, equipes trabalham na preparação dos tanques que vão receber o esgoto. Quando tudo estiver pronto, a estação vai ter capacidade para tratar 1.300 litros por segundo. Até agora, o custo das obras está estimado em 144 milhões de reais, sendo que 118 milhões virão de recursos federais. O restante será pago pela Prefeitura por meio do Fundo de Tratamento de Esgoto. O dinheiro, arrecadado desde 2006, vem de uma parcela cobrada junto à tarifa de esgoto do município. Existe um compromisso do governo federal de 118 milhões, ainda provavelmente virão cerca de 60 milhões desse valor. E nós temos o Fundo de Tratamento de Esgoto que conta com 176 milhões. Nós estamos agora num processo de redução dos aportes para o Fundo de Tratamento para que o DAE tenha mais fôlego para aplicar no plano de contingência de estiagem de 2018. Com a mudança de gestão, a ideia é que, dessa vez, a ETE fique pronta no prazo, marcado inicialmente para o fim de 2016. A previsão agora é que ela esteja concluída em dezembro de 2018. A previsão agora é que ela esteja concluída em dezembro de 2018.